Os próximos rivales e o próximo partido não deixam de ser menos importante que este, porque o equipo tem que seguir somando. E o Tite se disse muito aliviado, né, com esse futebol. Se acabaram os rumores. E o diz que me diz que, né, com relação a Dunga, pelo menos por enquanto o Dunga ainda é técnico da seleção brasileira, e ele se mostra aliviado, torcedor do Corinthians, de modo geral. Tite é técnico da equipe do Corinthians. Meia de criação, tendo que voltar para pegar a bola, e hoje conseguiu dar espaço quando encostou perto da área, fez esse gol. E para o Elias, Elias, você fez o seu oitavo gol em Libertadores, dos 39 que você tem pelo Corinthians, esse foi o oitavo pela Libertadores. Queria que você falasse sobre ser decisivo nessas partidas. A primeira, o Guilherme está se adaptando, dêem tempo para que a equipe possa se ajustar. A hora que nós conseguirmos também ajustar, e eu estava falando no intervalo, essa abertura maior do Fagner, para uma movimentação central do Giovanni, e potencializar e deixar esses outros jogadores mais livres, a gente vai conseguir criar mais. Apesar de estar fazendo o número de gols que fez, e o número de oportunidades. No segundo tempo nós tivemos duas com o André, a do Luca, e teve mais um, a do Romero. Então ela potencializa também o setor de criação e finalização. Le perguntaram por Guilherme, sobre suas características e seu momento. Ele disse que está buscando encontrar sua melhor forma, que ele busca com o Fagner. A gente viu ali, então o Tite falando um pouco mais com relação... Não quero parar por aí, quero buscar mais. Acho que minha carreira sempre foi assim, sempre em busca de algo mais. E não quero só ficar nesses números, só com oito gols. Quero títulos, quero brigar por essas Libertadores. Vai ser difícil, mas a gente tem um grupo que está afim, que está querendo. E assim as coisas ficam um pouco mais fáceis. E a reclamação agora, Mauro, se dá para esse momento, nessa reformulação do elenco. É exatamente a cobrança que muitos torcedores têm se manifestado aqui através da nossa página, no hashtag troca de passes, o arroba Sport TV. Tem muita gente reclamado dessa pouca... Ele acelera, para que também haja um desgaste físico. E as ações, por vez de compactação de velocidade de ida e de volta, tu já afoga, tu não perde a coordenação dos movimentos. A cabeça pensa, o corpo não responde. Então ele imprimiu o ritmo forte no início. E também nós sabíamos que se passasse o primeiro tempo, naturalmente esse ritmo ia surgir de uma forma mais normal. Independentemente da qualidade que o Santa Fe tem. Independentemente da base da equipe já montada. Ela joga por vezes sem pensar, porque ela sabe da sua saída dos dois laterais. Ela sabe do agudo que tem da flutuação. Ela sabe dos jogadores de criação e da finalização de média distância. Ela tem essa organização já há bastante tempo. E nós estamos montando. Nós estamos estruturando. Mas muito feliz porque a equipe também soube sair dessas dificuldades, dessa armadilha, desse ritmo mais forte. Começou a triangular mais, começou a criar mais, começou a ser mais agressiva. E nisso trouxe o resultado. Muito bem, está aí a entrevista coletiva do técnico.